Graça a marca do sofrimento O obreiro te falou Com os pés e mãos cansados De joelhos calejados Mas tem no peito amor Pra cumprir sua missão Nunca para de lutar Pois é um soldado forte Que enfrenta até a morte Quando na batalha está Querido obreiro Quantas aulas já ganhou Lá no céu Registrado já ficou Cada passo que você deu pra o Senhor Não foi em vão Querido obreiro És valente, és fiel Sua coroa Preparado está com Deus Previstará Com Jesus ali na glória Pra seu trabalho Portão receber Para cumprir sua missão Nunca para de lutar Pois é um soldado forte Pois é um soldado forte Que enfrenta até a morte Quando na batalha está Querido obreiro Querido obreiro Quantas aulas já ganhou Querido obreiro Querido obreiro Com Jesus ali na glória Para seu galá Não receber Querido obreiro Estará Com Jesus ali na glória Para seu galá Não receber Querido obreiro